Cadê? Agora foi. Agora foi a parte que você falou que tá vengando aí. A minha voz tá mais alta que a tua. Qual é, Jota? Fui. A minha voz tá mais alta que a tua. A minha voz tá mais alta que a tua. A minha voz tá mais alta que a tua. A minha voz tá mais alta que a tua. A minha voz tá mais alta que a tua. 16 18 19 19 19 20 20 21 22 23 25 25 E aí teu áudio tá mais alto que o telefone. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.